Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área pra mais um vídeo aqui no Bora Leão e dessa vez não tem notícia, não tem pós-jogo, pré-jogo, é um vídeo opinativo, né, falando desse tema que explodiu durante essa semana que é o clássico rei com torcida mista, né, foi anunciado que o próximo clássico rei do campeonato cearense dia 10 de março terá a torcida mista, terá um setor destinado para torcedores de Fortaleza e Ceará e isso gerou um grande rebuliço, digamos assim, nas redes sociais de pessoas a favor, pessoas contra e eu darei aqui a minha opinião, antes de mais nada, quero pedir a tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer nosso trabalho, quero convidar você a se inscrever no Bora Leão caso eu ainda não seja inscrito e deixa tua opinião lá embaixo, né, que é super importante quanto a minha, mais importante até pra gente ter esse debate saudável. Pois bem, né, o Fortaleza, o Ministério Público, Polícia, Ceará, querem fazer setor de torcida mista no próximo clássico pelo campeonato cearense, tudo indica que seja o setor especial, né, que é em cima, em cima da prêmia, em cima dos camarotes e seria um setor pra família, né, pra um setor mais amigável, digamos assim, contando com torcedores de Fortaleza e torcedores do Ceará, né, torcedores das duas torcidas e isso trouxe uma polêmica, dizendo que ia ter muita confusão, que ia ter morte, né, galera falando isso nos comentários, quando eu noticiei essa notícia, essa informação, tem gente falando que não daria certo, que o jogo passaria no Cidade 9-0, ironizando essa notícia, né. Pois bem, eu tenho uma opinião bem contrária a isso, eu acho válido sim um setor com torcida mista pra provar que a gente pode ser civilizado, né, que torcedores de Fortaleza e Ceará podem conviver em harmonia, não quer dizer que eu queira ir pra lá, que eu queira estar lá, mas tem gente que quer, tem gente que torce Fortaleza e o pai é rival, é torcedor do rival, tem gente que é casado com a pessoa torcedor do rival e nunca pode assistir um clássico junto no estádio, pra essas pessoas esse setor é super válido, eu quero lembrar, quero frisar logo no início desse vídeo que não é obrigatório, você não vai ser obrigado a ir pra esse setor, você não vai ser obrigado a assistir com o torcedor do Ceará do seu lado, você vai se você quiser por conta e risco e conta e risco de querer assistir ou não com o torcedor rival do lado, porque acredito que será um setor que não haverá confusões, será um setor pra família, né, pra amigos, que vai, como eu tô falando, bicho, quem realmente quer assistir ao lado de um torcedor rival, quem vai pra lá já sabe como vai ser o sistema, bicho, vai ter mais policiamento, vai ter mais isso, mais aquilo e acredito que vai ser bem controlado, não vai ter lá tufe e a torcida organizada do rival, não é assim, vai ser família, tá bom, você não vai ser obrigado pra ir, se você quer ter essa experiência, vá por conta e risco e é isso, eu já tive a experiência de assistir um jogo, uma final, com torcedores do rival do lado e estou aqui vivo, também não matei ninguém, olha isso, olha isso, bicho, foi na final do ano passado, a gente tinha uma parceria com a Arena Castelão, eu assisti num setor, na tribuna de honra que tinha da Arena Castelão, com torcedores do rival ao lado, não vou mentir, que não é a melhor sensação do mundo, você não pode externar o que você quer, você fica receoso e tal, mas eu não tive nenhum problema em comemorar gol, em fazer nada lá, foi tranquilo, do mesmo jeito, os caras comemoraram do meu lado, tive que aceitar e sair, eu sabia pra onde estava indo, eu sabia que lá teria torcedor do rival e eu fui por conta e risco, não quero repetir isso, porque pra mim não foi legal, eu não me senti à vontade, não me senti bem, sei lá, eu queria estar ali com os meus, digamos assim, pra poder xingar, pra poder gritar, pra poder falar o que eu quisesse, mas como eu disse, não morri nem matei, não aconteceu isso, foi super de boa, foi super tranquilo, e de novo, bicho, tem gente que tem um pai e nunca assistiu um clássico junto, porque um torce Fortaleza e o outro torce Ceará, e essas pessoas querem ir juntas, deixem elas, deixem elas, apoiem, vamos ver no que dá, se é isso pra promover a paz, eu acho super válido, eu tenho uma prima minha que é torcedora fervorosa do Fortaleza, que namora, é quase casada, digamos assim, com o torcedor do rival, bicho, e eles nunca puderam assistir um clássico juntos, isso é legal? É, sei lá, eu acho que eles poderiam ter pelo menos essa opção, repito, não vai ser obrigatório, se você não quiser ir, você não vai, vai ter diversos outros setores, vai ter prêmio, vai ter inferior sul, vai ter superior sul, superior central, bosta nova, você pode ir pra qualquer outro setor se você não quiser, ir pro setor misto, beleza? Eu acho que essa é a minha opinião, você pode ter uma opinião distinta, e fala aí nos comentários que o debate é super saudável, vamos seguir esse debate, mas eu não vejo nenhum bicho de sete cabeças, eu vejo uma ideia super válida, e vai quem quiser, bicho, vai quem quiser, e que a paz prevaleça, né? Eu não vou deixar de zoar, não vou deixar de brincar com ninguém, não, eu tenho amigos torcedores do rival, e vou brincar, e vou zoar, e vai acontecer, só que nem por isso eu vou querer matar alguém por causa disso. Ficulidade? É isso, essa é a minha opinião, se vocês querem mais vídeos opinativos assim, saindo do High News, né, que é notícia em cima de notícia, uma coisa muito datada, se vocês quiserem mais a minha opinião sobre outros assuntos ligados ao Fortaleza, deem sugestões aí embaixo, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, que ajuda demais a disseminar, ou espalhar o conteúdo do Bora Leão, deixar a tua opinião, que é super importante, ou mais importante do que a minha, e se inscrever no Bora Leão, que a gente quer chegar nos 60 mil inscritos ainda nesse Arnice. Beleza, moçada? Um abraço, até a próxima, e bora Leão! Valeu!